O que é o youtuber mais foda do Rio Grande do Sul? Ô Jolie, quem é o youtuber mais foda do Rio Grande do Sul? Samir Ukuka. Posso falar uma realidade aqui? Duas! Essa rapaziada tá chegando agora no YouTube, 17, 18, 19... Eles têm o que contar, eles têm os adolescentes, a juventude, sabe como é que é? Mas Ukuka é o seguinte, meu irmão, muito antes, muito antes de gente querer ter estilo, muito antes de malandro querer ser malandro, tá ligado? Se querer escutar rap aqui no sul, usar os style, o Ukuka tava fazendo, tava vindo, tava... Vem cagar, vem cagar, vem cagar! Vem cagar! Gente! Ô meu vem cagar, vocês não sabem o que é Vem cagar, meu! Eles não tão ligados! Gente, escutem vocês aí! Nego Kuka, foi o Nego Kuka! Nego Kuka, Nego Kuka! Fala real! Vem cagar, vem cagar, vem cagar, vem cagar, vem cagar! Vocês não sabem o que é isso! Vem cagar! Vocês têm muito pra saber o que é isso aqui! Faz um vídeo explicando! Ele vai fazer um vídeo explicando... E o Vem cagar é daqui, é do Black aí! Vem cagar, vem cagar, vem cagar, vem cagar! É do Homem! O Pinesco, vem cagar! Pera! Eu sempre pervou! O Vem cagar por quê! Vem cagar! Vem cagar! Vem cagar por quê! O que tal, moral? É forte, né gente? É forte! Vê como é que tá na casa e acabou, entendeu? É o novo youtuber o mais poder O que tal, moral? O que tal, moral? O que tal, moral? Passar lá mais do lado! Passar lá mais do lado! Passar lá mais do lado! Aqui! É o contra! Não soube aqui que vai crescer! Olha lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estamos aí, rolezinho acabando! Como é que tava? Êêêêêêêêêêêê! Eu vou botar meu Timbalo! Fechamento aí, pegando a moeda. Aqui ó! Esqueça a base ou... Pega, pega o side. Salmão, salmão. Esqueça a base ou, Black? Eu sei, eu sei. É ruim? Não sei, eu te balei, não sei. Não, não, Germain do Praia, isso aí é Mariah Carey. Ah, é o Mariah Carey! Eu não sei como é, mãe, tá ligado? Tchau no baixo, hein? É aquela cera, tá pegando aquela cera de abelha. É a espila na farmácia. Vamo que vamo, né? Vamo embora, vamo embora, tá muito com sono.